É isso aí! É isso aí! Se eu fosse maior, talvez eu pudesse pular tão alto quanto você desce! Se eu fosse maior, talvez eu pudesse dançar tão bem quanto você, Vinte! Eu não quero ser maior! Não tem ninguém nesse mundo que faça malabarismo tão bem quanto eu! Sabe de uma coisa, Três? Tem alguém que você deveria conhecer! Ah, quem? Bom, eu sou a dez! E eu sou vinte! Eu sou... Duas dez! Duas dez juntas e o que você tem? Três dez! Dez mais dez mais dez é igual a... Trinta! Eu sou a trinta, a grande artista! Uau! Esse três significa que eu tenho três dez! E mais nada! Se você quer ver mais, então vem até o circo! Mais que circo! Eu gosto de guardá-lo! Embaixo do meu chapéu! Bem-vindos ao grande, grande, grande picadinho! Uau! Três dez são dez, vinte e trinta! Trinta bolas! Ainda tem mais! Eu sou três dez! O que significa que eu também sou... Uau! 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 Se vocês gostaram disso, vocês vão amar o próximo número, para o qual nós precisamos de outra dez! Uau! Uau! Quatro dez! Todas nós juntas e o que você tem? Dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! É igual a... Quarenta! Eu sou o quarenta! Eu sou... Um grande... Você não é um quadrado! É, não sou não! Eu sou um retângulo! E eu amo retângulos! Quer conhecer minha coleção? E são de vários tamanhos! São altos... Largos... E eu tenho até... Alguns quadrados! Hã? Os quadrados são um tipo especial de retângulo, onde todos os quatro lados são do mesmo tamanho! E um retângulo não é um quadrado! É chamado de oblongo! Uuu! Você é um retângulo muito especial! Mas se quadrado é o que quer, então quadrado vai ter... Sou quarenta! Eu sou quatro dez! O que significa que eu também sou... Dez quadros! Ah! É demais! É! Com dez quadrados fortes, você pode... Levantar o picadeiro! Ah! Uh! Uh! E é isso por enquanto! Se cuida quadrado! Você é longo oblongo! He-he! E com vocês... Mais uma dez! Cinco dez! Todas nós juntas, e o que você tem? Dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! É igual a cinquenta! Rock'n'Roll na veia! Uhul! Toca aqui! Toca aqui pra todo mundo! Toca aqui dez vezes! Cinquenta eu sou! Eu sou cinco dez! O que significa que eu sou... Dez cincos! Toca aqui! Uhul! 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 A cinquenta é tão grande, não é mesmo, Quadradinho? Dez vezes maior do que eu! É isso aí! Eu sou... Dez cincos! Rock'n'Roll! Esses controles fazem qualquer coisa ficar dez vezes maior! Luzes! O som! Os number blocks! Os number blocks? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta! Number blocks! Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta! Number blocks! Dez! Com mais dez é igual a vinte! Com mais dez é igual a... A um trinta! Cinquenta, quarenta, trinta, vinte, dez! Maior ainda number blocks! Dez! Dez! Eu sou a dez! Uma dez! E mais nada! Dez! Dez! Dez árvores! Olá, árvores! Dez pássaros! Olá, pássaros! Dez pássaros! Olá, pássaros! Dez! É igual a... Vinte! Sim, senhor! Muito prazer! Ah! Ah! Já sei! Vinte! É igual a... Dez! Mais dez! Dez! Ah! 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 Ops! Saquei muito forte! Volta aqui, balinha! Ah! 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 Vinte! Mais dez é igual a... Trinta! Dez, vinte, trinta! Não existe show sem público Dez Trinta Vinte Tem alguma coisa errada Eu sou maior que você Eu sou menor que você Dez Vinte Trinta Eu sou um número maior Ninguém é maior do que eu Dez Mais trinta É igual a Quarenta Eu sou quarenta E eu estou com blocos sobrando Muito melhor assim Eu amo retângulos Querem conhecer o meu retângulo de estimação, Oblonguinho? Oblonguinho 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 Para onde foi, Oblonguinho? Para a direita ou para a esquerda? Eu não posso ir para os dois lados Mas nós podemos Ah, não Vocês dois não Quarenta é igual a Vinte mais vinte Os vinte Os vinte vigaristas Dois blocos de vinte penas É hora da cosquinha Cosquinha, cosquinha Ei! Volte aqui Parem de correr Tá na hora De se dividir Sou a cinquenta Vamos juntas Formar a banda Quem foi que multiplicou tudo por dez? Bem melhor agora Cinco, quatro, três, dois, um Diversão Oi, testando Um, dois, três, quatro, cinco Olá, Númerolândia Eu sou uma rockstar Mas agora vão conhecer uma superstar Com uma pequena ajuda dos meus amigos Cinco Três Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco E cinquenta Vamos arrasar Eu sou cinquenta E do rock eu sou a superstar Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta 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 Cinco Quarenta Quarenta E cem Cinquenta Cinquenta É! Dez mão Dez grandes mão Voando pelo ar Contando rápido nos dedos É o talento pra mostrar Cinco dedos em cada mão Toca aqui Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta E cem E cinquenta Cinquenta Dedos Eu sou cinquenta E do rock E do rock eu sou a superstar Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra eu vou tocar Te precisar É só chamar E agora eu vou contar Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Quarenta Quarenta E cem Cinquenta 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 Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu espero Cinquenta Cinco dez Cinquenta Vocês tão fiéis Cinquenta Um cinco e um zero Cinquenta É o que eu espero Cinquenta 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 Quarenta e cinco Quarenta Trinta e cinco Trinta Vinte e cinco Vinte Quinze Dez Cinco Decolar Cinco dez Cinco foguetes Do espaço a navegar Contando as pontas Das estrelas Antes de voltar Cinco pontas Em cada estrela Cinco Dez Quinze Vinte Cinco Trinta Cinco Quarenta Cinquenta 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 pontas Brilhantes Eu sou cinquenta E do rock Eu sou a superstar Eu sou demais Sempre pedem mais Minha guitarra Eu vou tocar Se precisar É só te amar E agora é com vocês Em cinco Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta Cinco E cinquenta De novo Cinco Dez Quinze Vinte Vinte Cinco Trinta Trinta Cinco Quarenta Quarenta Cinco Cinco E cinquenta Cinquenta É Obrigada por virem jogar o meu mais novo jogo Eu jogo o dado pra começar Quantos dez é o jogo que vamos jogar? Seis Seis vezes dez é igual a... Sessenta Eu sou a sessenta Eu estou aqui pra jogar Eu tenho sessenta pontos Vamos comemorar Uau Uau Sessenta 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 blocos de dez É um novo recorde Eu sou seis dez Ou... Dez seis Comecei o jogo Vamos nove A gente consegue Uau 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 Oh não O dado especial do jogo Você vai encontrar esse dado de novo Isso é um trabalho para mais uma dez Sete vezes dez É igual a... Setenta Eu sou um setenta Seus números de sorte Como eu sou muito sortuda Eu sou sete dez Então eu também sou... Dez sete A conexão arco-íris Uau É Que lindo Eu estou ouvindo o dado Está bem ali Mas como nós podemos pegar de volta? Hoje a sorte está no ar Mais uma dez está a chegar Oito vezes dez É igual a... Oitenta Eu sou o oitenta Super Super Octo Resgate Secretamente eu sou oito dez Mas esse é um trabalho para... Dez oitos Super Octo Zavante Super Octo Zord Avante Super Octo Zila Esmagar Oitenta é o maior herói de todos É, mas sempre tem alguém maior que você Olhem lá para o céu É Mais uma dez Nove vezes dez É igual a... Noventa Eu sou o noventa Vocês nem vão acreditar Você é um quadrado? Diz aí Eu não consigo entender Essa tabela é de dez blocos por dez blocos Mas eu tenho uma coluna a menos Ou uma linha a menos De qualquer forma, eu não sou um quadrado E agora, um truque de desaparecimento Dez noves Agora você nos vê Ative Agora não vê mais E agora o que temos aqui? Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta E... Noventa O noventa O noventa garantiu a maior pontuação Mas até onde será que vai essa competição? Ah, olá, um O que você está fazendo? Olá, Zero Hoje é o grande dia Eu vou contar mais alto do que eu nunca contei antes Uh Eu tenho dez plataformas fantásticas como essa aqui Dez torres altas como aquela E dez blocos de dez molas elásticas Ah! Ui! Isso parece divertido Eu posso ajudar? Eu estava contando com isso Tem uma plataforma aqui com o seu número Ah! Então vamos lá Ótimo! Mas temos que ser rápidos Para alcançarmos a última torre é tempo de pegar isso aqui Ha! Zero Ha! Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Preparando para pousar Continue! Todo segundo conta Decolagem autorizada Onze Doze Treze Ha! Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Nós vamos fazer muitos amigos hoje Uou! Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Excelentes acrobacias pessoal Vamos continuar o show Trinta e um Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Eu gostei dessa plataforma Ela é retangular Mantenha o foco Nós vamos conseguir Desculpa Aham Oh! Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta Estamos na metade do caminho Cinquenta e um Cinquenta e dois Cinquenta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Cinquenta e oito 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 Eu não gostei nada daquelas nuvens Não temos tempo para pausas Super Octo, avante! Octozila, fugir! Para o alto e avante! 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 Estamos quase lá e nós vamos pular! Isso deve funcionar! 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 E mais um é... É igual a 100 Eu sou a número 100 Dez blocos de 10 no topo do mundo Agora, como é que eu desço daqui? Ah, um paraquedas 100 é igual a... 100 números 1! A 100 está aqui! A 100... Número 100! Olá, 1! Você é tão grande! Sim, pequenão! Eu sou um grande número! Mas eu não estaria aqui se não fosse por você! Olha o quão longe podemos chegar Lembra quando era um só pra contar E de um viramos dez E com um e um zero Aqui estamos em outro lugar Cheio de possibilidades Novos amigos pra somar E um novo herói pra te ajudar Sou grande Sou grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante Sou maior que qualquer um Nenhuma árvore é alta sim Eu sou mais alto Olhe pra mim Eu sou grande Sou muito, muito grande Sou tão grande que é preciso Um novo jeito pra contar Se contar de dez em dez Um dez de cada vez Você não vai errar Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta Sessenta, setenta, oitenta, noventa E cem Ela é um quadrado Sou dez por dez O quadrilátero perfeito Ela é impressionante O maior quadrado que eu já vi Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco O clube do quadrado está reunido Eu sou quadrada Uma grande, super quadrada Ela é grande Você não consegue não se impressionar Ela é gigante É maior que qualquer um Ela é três vezes dez Como podem ver Cem vezes do que eu posso ser Ela é grande Com certeza é a melhor Sou igual a vocês Sou igual a vocês É preciso ter cem uns Pra ter um cem Não vou te magoar Nem te abandonar Pode crer que você é importante pra mim Eu sou grande Ela é grande Sou muito, muito, muito grande Sou gigante E elegante Sou maior que qualquer um Verá três vezes quando a gente lançar Três foguetes no céu a voar Isso é grande Isso é grande É muito, muito grande Eu sou grande Eu sou grande Algarismos, eu tenho três Meus zeros vão te dar a pista Pense um pouco e não desista Sou grande Sou muito, 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 muito grande Sou gigante Não tem como não me ver A vida é pura diversão Viver somando com amigão Eu sou grande Ela é grande Sou tão grande É tão grande Eu sou muito, muito, muito Muito grande Uau! Olá, um Olá, dez Olá, cem Sentem-se, sentem-se O lugar da um O lugar da dez E o lugar da cem Olha, Teddy Tem tantas estrelas Deve ter umas cem delas no céu Ah, tem muito mais do que cem Mais do que cem? Mas você é o maior número que eu conheço Ah! Você sempre pode fazer um número maior somando um E como é que seria isso? Pense Pense grande Essa é uma boa noite Para grandes pensamentos Oh! Eu amo pensar sobre números Olha, cem Se eu me juntar com você Nós vamos ser Cento e um E a gente pode continuar somando um Cento e dois Cento e três Ou podemos somar dez Cento e dez Cento e vinte Cento e trinta E se a gente pode somar um e dez? Podemos somar centenas Centenas Duzentos Trezentos Ah! Nós podemos somar Novecentos e noventa e nove Uau! Esse é o maior número que eu consigo pensar Mas devem ter números maiores Porque nós sempre podemos acrescentar mais blocos Então, o que pode ser maior do que novecentos e noventa e nove? Pense da seguinte forma Vamos começar com você, um Um bloco Agora, dez de você Dez, uns Quanto é? Dez Agora, vamos pensar em dez, dez Quanto é? Dez, cem Agora? São dez, cem Mas o que é isso? Isso é um mil Você parece uma versão gigante de mim Eu sou mil número zoom Uau! Eu mal posso esperar pra te conhecer Boa noite, pequena um Boa noite, senhorita mil Tem tantos pensamentos passando pela minha cabeça É que eu nunca vou conseguir dormir Dez, cem São iguais a mil E esse nem é o maior número Uau! 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 Um! Um sonho! Olá, sonho! Dez sonhos! São iguais a dez! Dez, dez! São iguais a cem Dez, cens! São iguais a dez! São iguais a mil! Dez blocos de mil São... Dez mil! Dez blocos de dez mil é... É igual a cem mil! E dez blocos de cem mil são iguais a... Um milhão! Uau! Olá! Olá, pequena um Uau! Eu nunca pensei que pudesse ter um número tão grande! E você sempre pode fazer um número maior! Um número maior! Um número maior! Um pede! Uma lua! Um milhão de estrelas! E mais! Eu consigo pensar em números cada vez maiores! Porque números continuam para sempre! E para sempre! Ah! 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 Temos muito mais pra explorar Vem comigo agora, nós vamos contar Com os dedos da mão e com os dedos do pé Até onde vamos? Sei lá! Qual número vai começar? Vai ficar maior se com um somar É assim que se faz Somando cada vez mais Aumentar Temos muito mais pra explorar Temos muito mais pra explorar Você sabe somar E já sabe contar Quando nós nos juntamos Amigos ficamos E somar é incrível É assim Vem com a gente juntos, vamos somar Aprendemos todo dia a multiplicar E já sabe somar Vem com a gente então multiplicar Temos muito mais pra explorar Números em todo lugar Para onde olhar Se estiver a andar Um de nós vai encontrar Ou em página da folha Temos muito mais pra explorar Quadrados nós já vimos, você vai lembrar Um quadrado tem quatro lados, todos iguais É um quadrilátero Que demais! Seis por seis, some os blocos, vai dar Trinta e seis Sete vezes sete vai dar Quarenta e nove Eu cheguei pra ficar Eu sempre vou arrasar e desenhar Super Octo desenhar Temos muito mais pra explorar Sessenta e quatro Temos muito mais pra explorar Pontinhos e tracinhos, padrões pra desvendar Entramos os números para o quadro pintar Pintando e somando Demais! Tchau em um, a gente vai aprender Ao chegar no topo, comemore pra valer E somando um no outro Sempre vai aumentando Sempre mais! Temos muito mais pra explorar Números tão infinitos Isso é muito lindo Conte mais e vai ter sempre o que aprender Com os amigos numerais Que demais! Temos muito mais pra explorar Vem com a gente agora que nós vamos contar Conte de um a cem, pode ser devagar Até um milhão Vamos lá! Vem com a gente, nós vamos contar Dois e dois são quatro E já deu pra sacar E quando você somar Sempre vai aumentar Vamos lá! Temos muito mais pra explorar! Temos muito mais pra explorar Números bem grandes você vai alcançar Eles são infinitos e bem divertidos Até onde iremos? Nós só temos muitos números para somar Pra chegar em dez a gente vai Usar! E com quantos pedaços que eu posso picar? Quero mais, vou contar Papel e caneta nós vamos usar Nós te ensinamos a calcular Você aprendeu, agora é só praticar É tão divertido, dá até pra brincar Sérios, heróis, eles vão te salvar Mistérios, padrões, formas pra escolher Não perca o momento, é legal aprender Escolha um deles, depois comece a desenhar Temos muito mais pra explorar Suave!